Olá pessoal, sejam bem-vindos a nossa primeira aula sobre neurofisiologia, tá? E nessa primeira aula a gente vai te apresentar um conceito que talvez não seja familiar para você, que é o conceito de homeostasia, tá? Então deixa eu reduzir aqui o mapa mental, a gente vai te apresentar as aulas através de um mapa mental que eu estou construindo, né? E vamos lá, deixa eu dar uma ampliada aqui para que você não se assuste, eu sei que tem muita informação, mas a primeira aula nós vamos falar sobre homeostasia, que é só sobre essa parte aqui, tá? Então nós vamos dividir essas aulas em várias aulas para que você possa compreender, inclusive você possa assistir sempre que você tiver uma dúvida, tá ok? A ideia aqui, como a gente falou na primeira aula, na primeira aula explicativa, é justamente trazer para você alguns conceitos que vão facilitar os teus estudos, tá certo? Então a primeira, na verdade, o primeiro conceito que nós gostaríamos de trazer é o conceito de homeostasia, né? Então, estudando neurofisiologia, você vai provavelmente se deparar com esse conceito de homeostasia. Então a gente quer explicar nessa primeira aula esse conceito aqui. Então, deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais a tela, tá? Pronto. Então deixa eu explicar para você esse conceito de homeostasia. Em coach, né, nós chamamos também, nós nos apropriamos dessa terminologia, né, de homeostasia. Quando a gente fala em coach, que um cliente, um coach, ele está com um processo de homeostasia, a gente quer dizer que ele está na zona de conforto, a gente quer dizer que ele está naquela zona linear, onde ele não consegue se movimentar, tá? E esse é um termo, obviamente, emprestado da fisiologia, da neurofisiologia. E homeostasia, no sentido da palavra aqui, que você provavelmente vai estudar, caso você esteja estudando neuropsicologia ou neuropsicopedagogia ou algumas matérias afins, né, você provavelmente vai se deparar com esse conceito aqui de homeostasia. Então vamos explicar um pouquinho aqui o que é que é isso para que você entenda melhor, tá? A definição de homeostasia é uma tendência de os estados fisiológicos do organismo manter o equilíbrio. Vamos considerar o seguinte, para o teu corpo funcionar bem, ele vai precisar manter o equilíbrio em diversas áreas do teu corpo, ok? Então sempre que existe um desequilíbrio no teu corpo, o teu próprio corpo, ele vai passar por um processo de homeostasia, onde ele vai buscar novamente equilibrar, né, algo que causou esse desequilíbrio. Então nós vamos te dar alguns exemplos aqui que vai ficar muito claro para você, tá? Eu espero que você tenha um pouquinho de paciência que a gente vai explicando direitinho para você. Então a definição é uma tendência de os estados fisiológicos do organismo manter o equilíbrio. O seu corpo, ele sempre tende a manter o equilíbrio dos processos fisiológicos. Então eu quero te dar alguns exemplos aqui para você entender. Por exemplo, eu vou te dar o exemplo da febre, né? Nós sabemos que o corpo humano, ele tem uma temperatura mediana na faixa de 36,5 graus. Nessa faixa, 36,5 graus, tá? Se você pegar um termômetro agora e você colocar em você para poder, você ter uma ideia de qual é a temperatura do teu corpo, se ela estiver normal, ela vai estar em torno ali de 36,5 graus. Então vamos supor que você comece a desenvolver alguma atividade física, ou você se coloque em alguma situação de calor, né? Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer um desequilíbrio. O teu corpo, ele vai notar esse desequilíbrio, tá? Você vai começar a desenvolver alguns mecanismos que você não tem controle dele. E o teu corpo, ele vai buscar a homeostasia. Então você, numa situação de calor, o que é que vai acontecer? O teu corpo, ele vai começar a suar. Vai começar a entrar em cena glândulas, as nossas glândulas sudoríperas, né? E serão ativadas de uma forma a eliminar o vapor, o vapor de água e refrescar o organismo. Então o que é que eu quero dizer com isso? Você vai começar a suar, porque esse processo de suor tem justamente a intenção, na verdade, ele tem justamente o objetivo de fazer com que o seu corpo volte à temperatura normal. Então isso é um processo de homeostasia, ou seja, houve um desequilíbrio e o teu corpo agora, ele está buscando novamente o equilíbrio. E aí, por causa disso, ele está desenvolvendo alguns mecanismos. A mesma coisa acontece ao contrário. Vamos supor que você esteja numa situação de frio, né? Então, numa situação de frio, teus músculos, eles vão começar a se contrair. E quando você estiver no frio, o teu cérebro, ele vai te mandar alguns comandos, né? Além dos músculos se contraírem, ele vai produzir, por exemplo, os teus pelos, eles vão começar a ficar eriçados, você vai ficar todo arrepiado. Então o que vai acontecer? Isso, na verdade, é uma resposta do corpo, porque o corpo está buscando justamente a homeostasia, que é manter o equilíbrio da temperatura do corpo. Ou seja, existiu aqui um estado fisiológico que foi desequilibrado e o teu corpo, ele vai produzir esse processo fisiológico de homeostasia para justamente retornar ao equilíbrio do corpo. Ele identificou que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que precisa novamente voltar ao equilíbrio, tá? Eu te dou um exemplo aqui também do ar-condicionado. Se você liga o ar-condicionado no seu quarto e você coloca uma temperatura lá, por exemplo, de 20 graus, o que vai acontecer? O teu ar-condicionado, logo de início, ele vai começar a trabalhar de uma forma mais intensa. Porém, quando ele percebe que ele já chegou, ele tem, né, um termostato lá, que ele percebe que já chegou aos 20 graus, né, a temperatura que você já programou o ar-condicionado, ele começa a trabalhar de uma forma mais leve, né? Então, a gente pode dizer que é, de uma forma até alegórica, a gente pode dizer que o ar-condicionado, ele, ele se empenhou, né, ele entrou no processo de homeostasia para justamente ele conseguir chegar naquele equilíbrio, ou seja, no nível, né, de temperatura que você condicionou o ar-condicionado, com o perdão do trocadilho. Agora, o que acontece? Se, por um acaso, você se acorda de madrugada e você vai ao sanitário, e você está num quarto onde tem uma suíte, você vai no sanitário, e quando você volta para a sua cama, você se esquece de fechar a porta do banheiro. O que vai acontecer? Ali vai começar a vazar o ar gelado, né? E o que vai acontecer? O ar-condicionado, novamente, ele vai precisar trabalhar de uma forma mais intensa para poder manter aqueles 20 graus que você já tinha programado anteriormente. Então, no corpo da gente também acontece isso. Sempre que acontece um desequilíbrio, o corpo da gente, ele vai buscar justamente, ele vai acionar esse processo de homeostasia para manter o equilíbrio, né, quando ele percebe que existe um desequilíbrio nos estados fisiológicos do nosso organismo. Então, vamos lá, como é que é o processo que acontece? Primeiro vem o estímulo, né, o corpo percebe que existe um estímulo ali que está desequilibrando os estados fisiológicos. Depois, vamos partir para os receptores, né, o corpo, ele tem esses receptores que, podemos dizer assim, esses receptores, eles enviam informações para o centro de controle, que também podemos chamar de centro de integração, tá? Eles recebem essa informação e eles enviam para os efetores. O processo é basicamente esse, tá? É um esquema representativo aqui da homeostasia que a gente está te apresentando de uma forma simplificada. Então, os efetores, eles vão produzir a alteração necessária no teu corpo para que, justamente, a homeostasia aconteça. Então, o processo é basicamente esse, ok? Então, como é que isso se dá, por exemplo, no campo das emoções? Vamos falar da homeostasia no campo das emoções, ok? Então, vamos lá. As emoções constituem exemplos interessantes de como regulam os processos homeostáticos, ou sejam, os processos de homeostasia, né? As emoções positivas, você já deve ter percebido que você tem emoções positivas e emoções negativas, né? Mas o que é que acontece? 90% do teu dia foi bom, só que 10% do teu dia, no final do dia, você acabou escutando alguma coisa que você não gostou. Então, vamos dar uma lida aqui para você entender melhor. As emoções positivas, elas levam a um turbilhão de pensamentos que passam rapidamente em nossas mentes sem nos determos em um particular. Daqui a pouco, a gente vai entender por que isso acontece. E as emoções negativas, elas são ruminadas por longos períodos, né? Os psicólogos gostam de chamar isso de ruminação emocional. São ruminadas por longos períodos e nos detemos demoradamente neles. Ou seja, qual é o valor adaptativo dessa diferença? Por que que isso acontece? Por que que quando nós temos emoções positivas, nós não passamos muito tempo, nós não detemos muito tempo em particular para ficar pensando sobre isso, mas quando temos emoções negativas, nós passamos muito tempo ruminando. A explicação está justamente aqui abaixo. As emoções positivas, como a felicidade, gratidão e bem-estar, são importantes em nossa vida, mas os estímulos que eliciam tais emoções não diminuem nossa expectativa de vida ou saúde. Ou seja, as emoções positivas não trazem risco para a nossa vida. Então, o corpo entende que aquelas emoções não representam risco, não diminuem a nossa expectativa de vida, nem vão prejudicar a nossa saúde. Então, não há necessidade de se deter em solucionar problemas imediatos. As emoções positivas são emoções que não vão trazer risco à nossa saúde e à nossa vida. Agora, as emoções negativas, como nojo, tristeza, raiva, medos e culpas, estão imediatamente relacionadas com a diminuição do nosso sucesso e, portanto, os pensamentos relacionados a essas emoções devem ser processados em nossas mentes de forma contínua até termos certeza de que a ameaça passou ou o problema foi superado. Então, aqui é um exemplo clássico de uma homeostasia que vai acontecer no seu campo emocional. Quando você tem uma emoção negativa, o teu corpo interpreta que alguma coisa está acontecendo errado e isso pode prejudicar o teu sucesso, isso pode prejudicar a tua vida, isso pode, inclusive, por exemplo, nós citamos aqui no caso do nojo, né? Eu vou dar até um exemplo aqui bastante chocante, mas para que você lembre, né? Eu vou dar um exemplo de propósito bastante chocante para que você lembre. Quando você se depara, por exemplo, com cloriformes fecais, né? Com fezes, você tem nojo daquilo ali. Então, o que é que acontece? Você desenvolve um nojo daquilo ali porque o teu corpo, o teu cérebro, de alguma forma, ele sabe que aquilo ali é nocivo para você, pode prejudicar a tua saúde. Então, o que o teu corpo vai acontecer é um processo de homeostasia, você vai querer se afastar, né? Daquele objeto, você vai querer se livrar daquilo o mais rápido possível para que os seus estados fisiológicos, né? Do seu organismo, voltem a manter o equilíbrio. Isso é um exemplo clássico de homeostasia no campo das emoções, tá? E nós estamos falando isso, mas eu quero ressaltar para você que como nós falamos anteriormente na primeira aula, e se não me falha a memória no início dessa aula aqui, nós falamos também que existe muita gente que está estudando neuropsicologia e que está estudando neuropsicopedagogia. E nós vamos precisar sempre trazer algumas informações, alguns links sobre o ambiente escolar, porque esses assuntos, né? Esse assunto de neurofisiologia, né? Os assuntos que são estudados em neuropsicopedagogia e neuropsicologia são assuntos de extrema relevância para o ambiente escolar nos próximos anos, tá? Então, vamos lá. Existe uma importância das informações sobre o histórico integral escolar do aluno, tal qual uma caderneta de vacinações. Eu, particularmente, acredito que a melhor forma de você acompanhar um aluno, né? Haja visto que nós temos aí uma sociedade que está repleta de alunos que têm déficit de atenção, por exemplo, né? Que têm problemas com síndrome de Dow, que têm problemas com descalculia, dislexia, têm problemas com desortografia. Então, como é que você vai trabalhar de uma forma personalizada com esses alunos, né? Então, existe aqui uma problemática. Então, existe uma importância das informações sobre o histórico integral escolar do aluno. Então, o que seria esse histórico? Muito parecido com a caderneta de vacinações. Desde o momento em que a criança nasceu e tomou as primeiras vacinas, todas as informações deveriam estar contidas lá. Isso é o que defende alguns estudiosos e eu tenho a esperança de que, num futuro próximo, isso comece a acontecer nos colégios, né? No ambiente escolar. O aluno, desde a infância, deveria receber uma caderneta de relatos de professores, coordenadores pedagógicos e pais sobre alterações no peso, crescimento, o desenvolvimento psicomotor e a da linguagem, eventos de agressões, né? Porventura se acontecerem, bem como amostras de trabalhos escolares. O porquê que existe essa defesa, né? Dessa, dessa, no caso aqui, o porquê que os estudiosos estão defendendo que essa seria a melhor forma, né? De lidar com o ambiente escolar para você diagnosticar e acompanhar muito bem o aluno. A resposta está justamente aqui abaixo. Muito do que é diagnosticado por médicos, psicólogos e psicopedagogos poderia ter outra interpretação com base no histórico do aluno. Um exemplo é o alarmante número de casos de hiperatividade, muitas vezes erroneamente diagnosticados. Então, existem alguns comportamentos, né? Impulsivos, alguns eventos, né? De depressão circunstancial que o aluno está passando e que muitas vezes os pais, né? Eles acabam levando para um psicólogo, são aconselhados, por exemplo, pelos próprios diretores do colégio ou até mesmo por professores. Eles levam esses alunos, no caso, esses filhos, para os psicólogos e psicopedagogos e muitas vezes eles são diagnosticados com uns transtornos que, na verdade, não são reais, né? Então, existe um número alarmante de casos de diagnósticos de hiperatividade que muitas vezes estão errados, né? Apenas não estão compreendendo o momento da criança, né? O que é um comportamento impulsivo ou eventos de depressão circunstancial ocasionado, por exemplo, pela separação de pais ou pela perda de um ente querido poderia ser resolvido de maneira alternativa àquela proposta pela administração de farmacos. O que é que seriam farmacos? Seriam os medicamentos, né? Eu já vi casos de crianças, por exemplo, com mais ou menos 8, 9 anos que estavam passando por uma dificuldade comportamental e foram, os pais foram sugeridos de que a criança, ela fosse levada para um psiquiatra e o psiquiatra logo passou medicamentos de tarja preta. Então, é preciso a gente ter muito cuidado com isso no ambiente escolar e o ideal realmente, segundo alguns estudiosos, né? O ideal, alguns pesquisadores, o ideal é que as escolas tivessem realmente um histórico integral o mais completo possível escolar do aluno, muito parecido com a caderneta de vacinações, onde, num caso como esse, né? Num evento como esse, num evento de uma depressão circunstancial ou de algum comportamento impossível, de alguma agressão física eventual frente a outro aluno, a escola, ela pudesse apresentar, na verdade, esse histórico integral escolar do aluno para que os psicólogos e psicopedagogos pudessem ter uma percepção melhor do que é que está acontecendo no aluno, tá? Então, volto a dizer, nós estamos te apresentando o conceito de homeostasia, mas também nós estamos trazendo isso para o ambiente escolar, porque nós entendemos que boa parte das pessoas que vão assistir essa aula aqui são pessoas que estão estudando, estão estudando neuropsicopedagogia, estudando neuropsicologia e são profissionais que fatalmente vão trabalhar em conjunto com alguns colégios num futuro bem próximo, tá ok? Então, espero que você tenha gostado dessa primeira aula e vamos partir para a segunda aula. Não necessariamente nós vamos postar essa segunda aula logo agora, apesar de que ela já está pronta aqui, mas eu vou gravar num outro momento, ok? Então, eu espero que você se inscreva no nosso canal e que você ative o sininho para que assim que a gente postar essa próxima aula, você tenha acesso às nossas informações, tá ok? Um forte abraço, obrigado pelo seu acesso e até a próxima aula. Obrigado. Obrigado. E aí